Sou casado ou tenho união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal? Desejo adquirir algum imóvel com bens ou com produto ou com reserva de capital que eu possuía antes da relação. Como devo proceder? Muito bem, meu nome é Guilherme Colim, do canal Serva Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Peço que você curta, compartilhe e divulgue essas informações o máximo possível. Elas poderão ser muito importantes para outras pessoas. Mas quanto ao tema do vídeo, então, se você for casado pelo regime da comunhão parcial de bens ou tiver uma união estável, sem contrato ou com contrato pelo regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos após o início da união se presumem do casal. E esse costuma ser um grande problema em algumas situações. Vamos imaginar uma pessoa solteira possui um imóvel ou possui dinheiro guardado. Aí ela inicia uma união estável. Ao longo dessa união estável, ela vendeu aquele bem que possuía antes ou pegou aquele dinheiro que ela tinha guardado, que é pré-existente a relação, e deseja comprar um imóvel. Mas ela deseja que este imóvel seja apenas dela. Ela não deseja que este imóvel seja do casal, seja apenas dela. E vamos imaginar que seu companheiro ou companheira, seu marido ou sua esposa concordem, reconheçam isso. Como fazer para ter segurança jurídica? No caso de bens imóveis, no caso de bens imóveis, é possível colocar na escritura de compra e venda o que se chama cláusula de subrogação. Então, imaginamos um casal, um membro do casal possui um dinheiro guardado. Aí, inicia uma união estável e aquela pessoa que tinha aquele dinheiro guardado vai comprar um imóvel, vai comprar um apartamento, uma casa, o que for. Ou vendeu algo que já possuía, tanto faz. Quando ela for efetuar a compra, a escritura de compra e venda, ela deve tomar o cuidado de levar junto o seu companheiro ou sua companheira. E ali, então, no contrato, na escritura pública de compra e venda, colocar um item que se chama cláusula de subrogação, em que será reconhecido que aquele bem está sendo adquirido com recursos anteriores à União e que, portanto, não comporá a partilha de bens. Para isso, é necessário que o companheiro ou companheira que não cooperou para a aquisição daquele bem concorde em assinar aquela escritura pública de compra e venda. Uma vez feito isso, aquele bem, em caso de separação futura, aquele bem não será partilhado entre o casal. Esta informação é muito importante para pessoas que, como falei, já possuem recursos pré-existentes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.